A Lenovo apresentou o Motorola Moto G13, telefone de entrada que tem poucas diferenças para o Moto G23, o seu irmão maior. Porém, podem ser diferenças significativas para a sua escolha, dependendo das suas necessidades. O design do Motorola Moto G13 mantém a sobriedade e elegância do Moto G23, recebendo as mesmas especificações da tela LCD de 6.5 polegadas com resolução HD Plus e taxa de atualização de 90 Hz. O Moto G13 recebe o processador MediaTek Elio G85, trabalhando com 4 GB de RAM e 64 ou 128 GB de armazenamento. Nas câmeras o modelo recebe um generoso sensor principal de 50 megapixels com abertura f1.8, acompanhado de uma lente grande-angular de 5 megapixels com abertura f2.2 e de uma lente macro de 2 megapixels com abertura f2.4 na parte traseira. Já a câmera frontal para selfies conta com um sensor de 8 megapixels com abertura f2.0. Na bateria, o Moto G13 conta com um módulo de 5.000 mAh por hora compatível com recarga rápida de 20 watts. Nos aspectos de conectividade, ele possui suporte para 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, NFC e USB 2.0. Também conta com o som espacial Dolby Atmos, alto-falantes dual estéreo, proteção IP52, leitor de digitais na lateral e o conector para fones de ouvido, elemento que é cada vez mais raro nos smartphones, independentemente de sua faixa de preço. O Motorola Moto G13 tem preço inicial sugerido na Europa de 179 euros. No Brasil, não há previsão de lançamento ou valores definidos. Se você gostou do que viu neste vídeo, se inscreva neste canal, compartilhe este conteúdo com seus amigos e familiares, dê o like para o YouTube perceber que eu existo, e visite targethd.net para mais conteúdos. Acesse os artigos do blog com atualizações diárias no Twitter e siga a nossa conta no Instagram para acessar conteúdos exclusivos em fotos e vídeos. Um grande abraço e até a próxima!